O Palco do Povo, o melhor repertório das filarmónicas e orquestras de sopro nacionais e internacionais. O Palco do Povo, com Daniel Vieira. O Palco do Povo tem o patrocínio de Sociedade de Refrigerantes Bussaco, produtora e comercializadora das marcas Bussaco, Bussaquina e Bussaquinho. É uma empresa reconhecida em Londres com a atribuição da medalha de ouro para a qualidade. Os seus inconfundíveis refrigerantes estão disponíveis nas grandes superfícies Elcorte Inglês e Macro, bem como em algumas lojas do Pingo Doce, Interbaché e Comércio Tradicional. Sociedade de Refrigerantes Bussaco, bairro da Estação Luso, com o telefone 231-9367. Procure-nos também na internet, através do site www.srb.pt. É sumo, é Bussaco. Uma marca de confiança há mais de 93 anos. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 esta emissão do Palco do Povo com a peça Play It Cool do compositor Afonso Alves. Esta obra é constituída por três andamentos, com os títulos Swing na Avenida, Galeria dos Sixties e Autocar para Manhattan. Interpretação da banda da Sociedade Musical Arcoense, de Arcos de Valdevez, com a direção de Idilio Nunes. A CIDADE NO BRASIL 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 A presença da banda da Sociedade Musical Ercoense com Play It Cool. Para ouvir já de seguida o tema I Got Rhythm, original de George Gershwin, um arranjo de Kunio Fujizaki. Interpreta a banda da Armab, Associação Recreativa e Musical dos Amigos da Branca, Conselho de Albergaria Velha. Dirige o maestro Paulo Martins. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A banda da Armab e a peça I Got Rhythm. Estamos no final de mais uma edição do Palco do Povo. Eu sou o Daniel Vieira e despeço-me com a marcha Atlanta 96 do compositor Wim Lazarons pela Filarmónica da Sociedade Musical Santanense de Santana Figueira da Foz, direcção do Maestro Francisco Relva Pereira. Um abraço e até à próxima edição do Palco do Povo. O Palco do Povo tem o patrocínio de Sociedade de Refrigerantes Bussaco, produtora e comercializadora das marcas Bussaco, Bussaquina e Bussaquinho. É uma empresa reconhecida em Londres com a atribuição da medalha de ouro para a qualidade. Os seus inconfundíveis refrigerantes estão disponíveis nas grandes superfícies Elcorte Inglês e Macro, bem como em algumas lojas do Pingo Doce, Interbachê e Comércio Tradicional. Sociedade de Refrigerantes Bussaco, bairro da Estação Luso. Com o telefone 231-939-222. Procure-nos também na internet, através do site www.srb.pt. É sumo, é bussaco. Uma marca de confiança há mais de 93 anos. A Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.